Estamos aqui mais uma vez nesse espaço e desta vez é para nós se indignarmos e dizer para o povo brasileiro que nós não vamos tolerar uma justiça fascista, uma justiça golpista, uma justiça partidária, aonde tem setores do judiciário, setores de pessoas que estão lá usando a toga para fazer política. A Lava Jato condenou Lula a nove anos de cadeia. E o que a Lava Jato apresentou de provas? Moro, apresenta as provas. Você não apresentou uma prova sequer. Você está a serviço do capital. Você está usando a toga para fazer política. Qual é a prova que você apresenta contra Lula? Aí vem o TRF4. Mantém esta condenação para agradar os jornalões, a TV Globo, fascistas e golpistas. É isso que vocês estão fazendo, colocando o Brasil cada dia numa crise imprecedente, colocando o Brasil simplesmente nas mãos do capital e a forma que está aí, um golpe. A Lava Jato ajudou a dar um golpe na Dilma. A Lava Jato arrumou várias piratanias, foi coisa de manchete todos os dias para colocar na Globo e fazer fascistas acreditarem. O que a Lava Jato fez foi isso. Ajudou a dar um golpe. E ela não satisfeita, não satisfeita a Lava Jato. E aí vai um juiz a serviço do capital e condena Lula sem nenhuma prova. Nenhuma. Você não apresentou prova. Cadê a escritura? Cadê o registro desse tal triplex no nome do Lula? Vê quantas noites Lula dormiu naquele triplex. Quantas vezes Lula foi lá? Você está simplesmente a serviço do capital e dos americanos. Fascismo tem limites. A justiça brasileira não pode simplesmente pegar um caminho fascista usando togas para fazer política. Lula, o povo brasileiro está com você. Não adianta juízes, fascistas, picaretas, querer atribuir crimes a você que eles não provaram. Não provaram um crime contra Lula. Não acharam uma conta de Lula, nem no exterior, nem no Brasil. Não acharam nada. E simplesmente para agradar os golpistas, condenou você. Mas o povo Lula está com você. Você é o brasileiro legítimo que ajudou este país. Não vamos tolerar Lula presidente 2018. Lula com a força do povo. Lula com a força do povo. Lula com a força do povo. Obrigado.